Hoje a formação de profissionais para a área de TIC é um grande trave no Brasil. Quais são as ações que podem ser feitas e como que a Softex vê essa questão? A Softex já está trabalhando isso há algum tempo, a gente ajudou inclusive a dimensionar um pouco, obviamente você não tem um número exato, mas o trabalho do Observatório Softex ajudou a gente a mostrar o gap de profissionais existentes e meio que mapear. Em teoria, em 2012 tem 100 mil vagas em aberto, alguma coisa por aí, e esse número, pelo que a gente olhou, estudando as instituições que oferecem cursos na área de TI, o número de formandos, a evasão que é muito alta, e esse fenômeno não é só no Brasil, mas enfim, o problema se agrava. A gente tem um déficit grande e a tendência é que ele continue aumentando e não diminuindo. Por que o jovem não quer saber da área de TI? Aí você tem várias suposições, a gente percebe às vezes que ele quer saber sim, tanto é que você tem uma entrada considerável de alunos que vão para esses cursos ligados com a informática, mas aí você se depara com vários fatores. Um, questão de preço, porque você fazer uma faculdade com laboratórios, com acesso à internet, a mensalidade sobe um pouco, isso aí já atrapalha parte dos nossos candidatos. Dois, é um curso exigente. Sem dúvida nenhuma você fazer um programador de alto nível, um analista de sistemas, é um curso que não é fácil. E aí se você não tem uma boa base, o aluno vai, entra ali e não consegue acompanhar o ritmo. O currículo dos cursos pode ser também uma outra explicação, porque aí você segue a tendência de você trabalhar o ciclo básico das engenharias. TI, há alguns anos atrás, era um curso de curta duração, dois anos e meio, três anos. Depois você teve todo esse movimento para transformar os cursos em bacharelado, quatro ou cinco anos. E aí você entrou no modelo do ciclo básico. Você passa dois anos estudando matemática, cálculo, física e acaba que o aluno não tem um contato mais direto com a TI e disciplina difícil. Não mexe o que gostaria de mexer, acaba fugindo. Uma tendência interessante que a gente tem olhado e até incentivado, o governo tem ampliado a rede de institutos federais, o curso de nível técnico e o mestrado profissionalizante também. São tendências que a gente tem percebido. Os estudos do observatório, novamente, mostram que o número de matrículas em mestrado profissionalizante cresceu muito, justamente porque é um negócio voltado mais para o mercado de trabalho e te dá um curso em que você aplica imediatamente, já consegue aumentar a sua empregabilidade. Então, tem diversos fatores que explicam o porquê. A gente tem pouca gente formada, mas não necessariamente a gente tem pouca gente interessada em cursar a carreira. Só que aí temos que ajustar isso melhor. É possível ter um programador no nível médio? Eu, pessoalmente, acredito que sim. Quer dizer, a gente... E aí não é nem uma opinião pessoal. A gente conversa muito com gente de empresas. Você tem vários casos de gente até autodidata, né? O menino lá, o pai deu um computador, o pai tem até alguma carreira na área de TI. E você vê o menino na escola, já programando. Isso aí não é disciplina, mas ele já programou, já aprendeu, já faz um website. E a gente tem vários exemplos aí de empresas, startups, que o menino entrou na universidade já pensando em desenvolver uma empresa com o conhecimento que ele tinha antes disso. Então, é plenamente possível, sim, a gente talvez investir mais no ensino médio, ensino técnico para, enfim, diminuir esse gap de profissionais. Um dos grandes problemas do profissional hoje no Brasil é a questão do inglês. O que está sendo feito pela Sofitex para que o inglês fique mais acessível a quem trabalha na área de TI? Essa questão do inglês é também interessante. A gente está vendo que as gerações mais novas, elas têm um domínio maior do inglês. Não necessariamente falam fluentemente, mas essa história de jogar games online, de estar trabalhando, fuçando coisas na internet, a gente percebe que você tem um domínio maior do inglês da garotada. Bom, mas isso não é suficiente, né? Como é que você sabe se aquele profissional, mesmo sendo uma pessoa que fala fluentemente, pode ser alguém que lendo um e-mail, uma instrução, uma orientação de alguém de fora, por exemplo, compreenda e consiga trabalhar de acordo. Na área de ensinar inglês propriamente dito, a Sofitex entende que tem várias opções no mercado, então a gente não está tão preocupado em desenvolver cursos de inglês. Mas a gente está pensando numa certificação profissional diferente do que você tem aí em termos dessas certificações que buscam definir se o aluno tem condição de fazer um curso superior ou de mestrado no exterior, ou se ele tem condições de ser um professor de inglês. Essas certificações são muito sofisticadas, caras, e acaba que esse profissional tem um nível de inglês até superior do que a gente precisaria. Então a Sofitex está trabalhando, a gente deve começar um piloto agora no mês de junho, a gente quer ver se até o final do ano a gente lança uma certificação de inglês voltada para profissionais de TICs, TI e comunicações, onde a gente possa dizer, olha, até vai ter aqueles mais fluentes que vão conseguir sair com a certificação no nível máximo falando inglês fluentemente. Mas a gente quer poder dizer também, olha, essa pessoa talvez não fale fluentemente, mas ela compreende num nível que permite sim ela entender tudo que é dito ou escrito para ela. E, além disso, pode não escrever um inglês ou um e-mail perfeito, mas o que ela escreve ali é o suficiente para passar a mensagem e comunicar. E aí com isso a gente quer trabalhar isso num custo acessível, permitir que o pessoal tire essa certificação de forma mais tranquila, e as empresas então tenham uma referência para saber, aquele cara sabe ou não sabe inglês. A gente quer que essa certificação possa transmitir isso e, de certa forma, até aumentar a empregabilidade da garotada que tenha esse conhecimento talvez não tão formal. Você não vai precisar ter feito nenhum curso para fazer a certificação e a gente quer, com isso, então, ajudar o mercado a valorizar o inglês e até ter mais gente estudando, mais gente fazendo a certificação e mais empresas capacitadas a atender a demanda do mercado externo. O piloto vai ser como? A ideia, a gente está pensando da seguinte forma. Uma autocertificação que a pessoa faz em casa, uma prova na web com perguntas sorteadas, meia até para ele poder ter a ciência se ele já consegue atingir o nível mínimo. Tipo, olha, a certificação é um negócio mais sério, uma prova presencial, a gente quer lá verificar a identidade do candidato e, por isso, vai ter um custo maior. Mas, para evitar que o pessoal já tenha que investir esse custo maior e se deslocar, a gente vai fazer primeiro um teste na web. A pessoa vai conseguir, inclusive, ver, olha, acertei 90%, então, talvez eu já consiga ir lá e fazer a certificação e atingir o nível médio. Não, errei metade da prova, de repente, deixa eu estudar um pouco mais, deixa eu pegar um curso, deixa eu pegar um curso desses na web, de DVD, e aí faz de novo a certificação web. Se evoluiu, parte, então, no início. A gente está pensando em trabalhar com a nossa rede de agentes softex, que, dependendo da demanda, poderiam estar oferecendo o local para o exame dentro das suas próprias instalações, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por semestre, dependendo da demanda local. Esse é o plano que a gente tem em mente e a gente vai começar a fazer isso com três agentes agora, entre junho e julho, e vamos ver se, então, agosto, setembro, a gente pode oficialmente anunciar para o mercado que essa certificação está aí disponível para quem quiser saber o seu nível de inglês.